Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje eu tenho notícia que eu fico muito feliz em falar é que o Brasil Game Show de 2014 terá pavilhão indie só para desenvolvedores brasileiros isso é muito foda, eu vou ler a notícia para vocês, vamos lá A BGS, maior feira nacional de videogames, vai ocorrer entre o dia 8 e 12 de outubro as inscrições já estão abertas no site, a grande novidade desse ano é o recém criado pavilhão indie que reunirá 14 estúdios independentes brasileiros em uma área criada especialmente para fortalecer o desenvolvimento dos jogos do país as empresas interessadas em participar desse espaço devem entrar em contato com a BGS através da página da internet e tal espaço inédito para desenvolvedores independentes, de fato o espaço para 14 empresas independentes brasileiras é inédito no BGS segundo Marcelo, o idealizador da feira, há um objetivo com essas companhias no evento os estúdios interessados devem solicitar mais informações no nosso site, estamos oferecendo uma condição especial de participação para fortalecer o mercado interno e a cena brasileira de games bom, o negócio, o que é o negócio? quando você quer fazer um stand no Brasil Game Show, você tem que pagar e é caro, é a maior feira de games da América Latina então provavelmente vão dar uma condição muito especial para os desenvolvedores indie e isso é muito legal cara, quem não foi no Brasil Game Show, quem gosta de videogame, tá, eu recomendo demais eu fui uma vez e eu vou esse ano de novo, então quem quiser me encontrar pode esperar me ver lá eu vou acho que na quarta, na quinta e na sexta confirmado, assim, eu espero, né, assim, eu quero ir de qualquer jeito eu vou, vamos confirmar, eu vou quarta e quinta e sexta, sábado e domingo eu não sei, mas quarta e quinta e sexta com certeza quem quiser me encontrar lá, só me encontrar lá, eu vou estar andando pelas ruas do Brasil Game Show é gigante, é foda quem é gamer, é maluco? eu fui em 2012 só, agora a feira está muito, mas muito maior eu em 2012, que estava muito menor, fiquei impressionado todas as grandes estão lá, EA, Ubisoft, Activision, a Capcom estava lá, Nintendo, Microsoft, Sony é uma feira de nível internacional a parada eu fiquei impressionado que a e-gamer fica louco e eu fiquei louco, tá então eu recomendo todo mundo, ainda tem que estar no terceiro lote quem quiser comprar os ingressos, compra logo, porque na moral é uma oportunidade que não tem nada parecido aqui no Brasil, né, para você ver algo do tipo do Brasil Game Show só nos Estados Unidos bom, só nos Estados Unidos e Europa, sei lá aqui no Brasil você não vai ver nada parecido eu fiquei impressionado e eu quero muito, eu quero não, eu vou esse ano de qualquer jeito, tá e essa questão dos estúdios índios eu acho fenomenal todo mundo sabe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro a cena índia tem crescido demais e são eles que estão trazendo as coisas novas para o mercado de games a criatividade, as inovações, né as histórias mais complexas e mais bonitas que mexem mais, hoje em dia são os índios que estão fazendo isso e eles não estão nem um pouco interessados em fechar com o EA ou Microsoft e tal eles querem fazer para eles, e para eles conseguirem fazer isso eles precisam de divulgação, para fazer jogos como Braid, Journey, Super Meat Boy, Fast e diversos outros jogos fenomenais tá certo? Então eu acho demais isso, eu realmente espero que a organização Brasil Game Show esteja fazendo um preço diferenciado para os desenvolvedores índios brasileiros porque todo mundo sabe que a maioria dos desenvolvedores índios tanto no mundo quanto aqui, não tem muitos fundos não tem investimento aqui no Brasil então pior ainda, a gente sabe disso aqui no Brasil, né que é tudo para ferrar com quem quer produzir alguma coisa nesse país e eu espero que consigam, nós tenhamos 14 estúdios índios estejam todos lá, que forem participar e eu vou dar muito suporte para isso lá eu vou lá, eu vou falar com eles porque eu acho isso demais eu vou fazer vários vídeos sobre os Game Show eu acho muito, é um evento muito foda, sabe e eu recomendo a todo mundo esse aqui tem o selo, o vagabundo é foda, tá porque esse evento é muito bom é o único evento que tem no Brasil relacionado a videogame e internet que realmente vale a pena você sair da tua casa e ir vale a pena você sair do seu estado, pegar um avião e ir é o Brasil Game Show tô fazendo propaganda pra gente pra cacete eu juro que eles não estão me dando nada por isso vocês me conhecem quando eu gosto da parada eu falo e foda-se, tá entendendo? então é isso o que vocês acharam? os desenvolvedores índios no Brasil Game Show eu achei irado, comenta aqui embaixo o que você achou galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal vídeos novos todos os dias em vários horários clica no gostei e adiciona o vídeo de favorito se você gostou muito obrigado a todo mundo que assistiu galera até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo valeu!